O maior congresso do Brasil, oitavo congresso Labaredas de Fogo, de oito a dez de outubro na Univale em Valadares. Informações pelo site labaredasdefogogv.com.br A CIDADE NO BRASIL Música 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 De todo lugar perdidos virão Em uma só voz livres vamos cantar Levaste a cruz, morreste vivo estás Meu Deus, meu tudo sempre te darei Música Mandaste Jesus, do céu até nós A todos livrou, sempre se ouvirá Busquei a verdade, eu te amo e comprei Meu Deus, meu tudo sempre te darei Jesus, do céu até nós Jesus, do céu até nós Nunca me recordarei Nunca me recordarei O meu ser e todo o meu louco Ei, meu, 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 meu Descorte agora o nosso rei Seguir a tua luz Pois as tuas mãos da Senhor a salvação Levante as mãos Descorte agora o nosso rei Seguir a tua luz Pois as tuas mãos da Senhor a salvação Fogo de Deus, declare Jesus, morte eu virei Meu ser e todo o meu louco Teu, 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 Amém Jesus, forte, eu viverei Meu ser e todo meu amor Pra Deus, pra Deus do céu Jesus, forte, eu viverei Sai do chão de Deus Jesus, forte, eu viverei Toda minha glória Meu ser e todo meu amor Meu ser e todo meu amor Jesus, forte, eu viverei Toda minha glória Eu viverei Toda minha glória Meu ser e todo meu amor Meu ser e todo meu amor Pra Deus, pra Deus do céu nur meu amém Amém Mas era teu e todo É isso Obrigado.